Oi gente, tudo bem? Esse é o meu Diário de Lisboa e eu vou contar pra vocês como foi o meu dia. Hoje eu fui cedo pra academia, mas estava muito tímido. Depois nós fomos tomar café na Olivia, que tem um ambiente lindo e um brunch sensual. De lá nos caminhamos até o Parque Gulbenkian. Ai meu cabelinho, ai meu cabelinho. A fundação do Carluxa é um espaço enorme que tem um museu e um parque maravilhoso que é ótimo pra caminhar e ter boas ideias. Fofoca ou síntese é um ótimo... Não, então alguma coisa. Podcast. Podcast. Porque é síntese de fofoca, mas também é se alimentar, dá fofoca. Nossa, vamos ter uma rejeição assim. Emílio, professora, é. Dá também pra fazer pegação numa meditação no mato. Tem também um ampliteatro, um restaurante e um café que vende sorvete no verão e sopa o ano inteiro. Me atirem um largo que eu vou ter. Nesse dia a banda da polícia estava lá, tocando apenas hits. Eu vou falar baixinho aqui porque aqui é o cantinho da soneca. Então o pessoal vem pra cá pra tirar um cochino depois de um dia de trabalho. Mais tarde nós fomos no cinema e eu sinto que o algoritmo está indo longe demais. E na volta pra casa levamos um banho na rua. Até logo, beijo.